Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, hoje é sabadão e sabadão é dia de que? Foda-se, 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 foda-se Pois é, pois é, dia de mandar aquele F bem grande Eu não ia fazer hoje o nosso vídeo de sábado porque a gente tá na Semana Santa, hoje é sábado de Aleluia Mas aí eu lembrei que no sábado de Aleluia é dia de malhar o Judas, né? Então tudo a ver com o nosso sábado, com a nossa temática de sábado. Hoje é dia de amarrar no poste, entendeu? E bater bastante, né? Naquela amiga que dia de evento, ó, cumprimenta você, te dá beijinho, posa do lado, tira foto, ó, sempre posando de amiga, né? Que por trás tá falando mal de você, né? Que você dá as costas, já começa a fazer fofoca pra outra colega, né? Hoje é dia de mandar um F bem grande pra esse tipo de gente, gente falsa, Gente que fala na tua frente uma coisa, você vira de costas e tá falando outra. E o que mais tem por aí é amiga assim, né? A amiga que se finge de amiga, né? Mas que no fundo é mais do que inimiga. Você vira de costas, tá falando do teu cabelo, da tua roupa, do teu sapato, que é o mesmo do evento passado. É uma coisa triste, é o que mais tem. Hoje é dia de pegar esse pessoal, amarrar no poste, dar bastante com vassoura, entendeu? Arrebentar, depois queimar. Queimar e deixar pra trás. Porque, gente, assim, tem que ficar, ó, no passado, tem que virar pó. E quem não tem um amigo ou um amigo assim? Que tá doido pra ver a gente pelas costas, né? Amigo que só espera uma oportunidade, ó. Ele apunhala pelas costas, né? Todo mundo tem um amigo assim, tem uma amiga assim. E hoje vai um F bem grande, nosso foda-se, vai pra esse tipo de gente, gente falsa. Gente que merece ser malhado muito, muito mesmo. Se você já conheceu um amigo assim, tem um amigo assim, é lógico que você tem. Não esquece de deixar seu joinha pra ajudar a mamãezica aqui. Se inscreve aqui no canal. Deixa aqui embaixo pra quem que vai ter o foda-se bem grande. Quem é esse teu amigo Judas? E bora malhar muito ele hoje, ok? Um super beijo e até o próximo vídeo.